Olá, boa tarde. Tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre a prática nessa plataforma, que é o Atom, o antigo Ica Atom, e nós vamos fazer uma primeira atividade, vai ser a primeira vez que nós vamos. Então, cadastrar um usuário na plataforma, e aí nós vamos inserir objetos digitais nesta mesma plataforma. Notem que eu estou abrindo aqui a plataforma nesse endereço IP, que está bem acima aqui na tela, identificado. Tentei destacar. O IP é o 34.70.102.39. Essa aula está sendo gravada, claro, então no dia, na hora de passar o vídeo, esse IP vai ser diferente. Isso por quê? Porque essa instalação que vocês estão trabalhando, que vocês vão trabalhar comigo nesta aula, essa instalação é feita na nuvem, numa nuvem contratada, privada. Nós até tentamos negociar a instalação do Atom institucional para nós aqui na UF, na Federal Fluminense, mas nós não conseguimos. Considerando toda essa questão de pandemia e a necessidade que nós temos de fazer prática, nós resolvemos dar uma alternativa. Então, vejam que essa máquina, ela é paga, ela é privada, e ela vai ser liberada para vocês todos os dias, num determinado horário. Agora, nesse momento do vídeo, esse vídeo inicia às 18h15, então a máquina já estará liberada, e aqui nos comentários do chat, estará identificado o IP. Isso por quê? Porque como está na nuvem, nós não estamos pagando um IP fixo, cada vez que nós iniciamos essa máquina do Atom, essa instalação do Atom, ele vem com um endereço diferente. Então, vejam, agora no meu vídeo é esse endereço IP 34701239. Na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, será outro IP. Então, vejam tanto no chat quanto nos comentários do vídeo aqui. E todos os dias, todos, das 7h30 às 8h30, ou seja, das 19h30 até as 20h30, eu vou postar lá no AVA, lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, no Class ou no Moodle, eu vou compartilhar lá o IP que eu estarei liberando. Poucos minutos antes das 19h30, vai ficar uma hora ativa, então dessa forma, vocês vão poder se programar para essa atividade para voltar aqui na plataforma, voltar no ambiente, inclusive voltar a assistir esse vídeo aqui, se precisarem. Esse vídeo vai ficar disponível online, e aí vocês vão poder praticar livremente. A atividade, que é o que eu vou pedir, isso vai estar bem descrito lá no AVA. Então, vamos lá. Vocês vão estar acessando o IP no navegador de vocês. Seja Chrome, seja Firefox, seja Chromium, seja o da Microsoft, o Edge, não importa. Vocês vão digitar o endereço IP. No meu caso aqui, 34, vou copiar, 34, 70, 102, 39. Olhem só. Apaguei o endereço, vou digitar, vai abrir esta tela. É a tela do Atom. Atom é acrônimo de Access to Memory, acesso à memória. Ele nos será útil exatamente para nós praticarmos a questão de inserir representantes digitais e poder organizar esses representantes digitais, indexar esses representantes digitais e descrever esses representantes digitais. Essa questão de indexação, de descrição, nós veremos mais adiante. A atividade inicial é muito simples. Logar e colocar um objeto digital, um representante digital. Resultado de uma digitalização, de uma foto de um documento, de uma reprodução de um material. Algo que a gente vem discutindo bastante. Então, aí está a tela. Vocês viram que está bem identificado aqui. Bem-vindo ao Atom da Turma de Reprodução de Documentos, UF 2020. Então, vamos aqui na direita, entrar. O e-mail, o e-mail que eu credenciei inicial, o primeiro login, que é um login de administrador, é esse. UF, Universidade Federal Fluminense, arroba, atom.com. Se quer, existe esse e-mail. Foi criado só para a gente ter um e-mail aqui de login inicial na nossa plataforma. E a senha é Atom. A-T-O-M. Tudo minúsculo. Todos os dias, vocês poderão, se quiserem, logar por esta conta. Só, claro, lembre que a primeira atividade que eu vou fazer agora é que cada um de vocês tem uma conta própria. Com o nome de vocês. Então, vamos lá. Vamos logar. Eu quero que vocês observem aqui na tela, aqui acima, que os ícones que estão liberados para vocês, como não administradores, são poucos. Vocês têm aqui um ícone de atalho. Vocês têm aqui um ícone para trocar o idioma. Vocês podem mudar para espanhol, para alemão, para francês, etc. Depois nós vamos ver que, quando nós formos administradores, que é o que vai acontecer agora, nós vamos, inclusive, poder colocar outros idiomas nesta plataforma de acesso e difusão de documentos e informações. Aqui, o objeto nosso é de acesso a representantes digitais. Resultado de uma digitalização. E aqui, à esquerda, a área de transferência. Então, aquelas copiadas que eu vou fazendo durante a minha navegação, copiar, colar, ela fica registrada aqui. Então, vamos lá. Login, e-mail. Vocês sempre vão logar por e-mail. urfi.atom.com, senha, Atom. Vamos entrar. Vejam que, imediatamente, lá em cima, os ícones aumentaram. Agora, nós temos um mais, que é para adicionar. Nós temos um lapizinho, uma caneta ali para gerenciar, alterar aqueles registros que nós temos no sistema. O outro é para importar. À direita, o administrador, para poder administrar a nossa ferramenta, na nossa plataforma, continua. A área de transferência, o idioma e os atalhos. Só que nós já estamos logados agora. Olá, UF. Primeira atividade que todos nós temos que fazer. Nós temos que criar um usuário para cada um de nós. Então, eu, professor Daniel, eu quero um usuário meu. O UF vai ficar guardado para qualquer coisa, vocês poderem voltar a logar, perder a senha. Não lembro mais da senha que criaram. Vocês voltam com o UF, arroba.atom.com, senha Atom, e criam uma nova senha para vocês. Então, vamos lá. Criar um usuário meu, do Daniel. E vocês vão criar, cada um de vocês, um usuário de vocês. Um usuário administrador. Olha onde é que eu faço isso. Na área de administração. Está destacado ali. E vocês podem estar praticando já. Claro, no IP lá em cima que vocês vão acessar. Lembre que não será, provavelmente não será esse mesmo IP, porque a máquina é desligada e vai ser ligada todos os dias, das 19h30 às 20h30. Então, vamos lá. Clique nesse ícone aqui, que é o administrador, e clique em usuários. Vamos criar um usuário para cada um de vocês. Então, vamos lá. Usuários. O único usuário que tem nesta máquina aqui, é o UF, nós vamos criar um novo usuário. Vocês vão ver que conforme a gente vai usando, vão aparecendo todos os outros usuários ali abaixo. Não mexam nos usuários dos colegas. Essa é a dica. Não mexam. É um trabalho colaborativo. Tudo fica registrado, o IP que vocês fizeram, as operações. Então, não mexam. Cada um vai cuidar da sua conta e das suas atividades dentro desta plataforma que nós vamos utilizar aqui como ambiente de ensino e aprendizagem. Então, vamos lá. Adicionar novo. Nome do usuário. Eu vou fazer o meu usuário, né? Então, Daniel. Vou colocar ali. Daniel Flores. Meu e-mail. Eu vou criar um e-mail até que nem existe. Claro que se eu quiser recuperar essa senha, eu terei que colocar um e-mail real. Mas aqui eu vou brincar. Daniel, arroba, atom.com. Não tenho esse e-mail. Eu não tenho acesso. Eu estou inventando aqui. Vocês podem inventar. A senha também. Podem brincar à vontade. Minha senha aqui. Vou inventar uma senha aqui qualquer. Feito. Repetir a senha. Ele deu que a senha está confirmada. Está ok. Isso aqui é muito importante. O grupo de usuários. Vocês cliquem. Fiquem aguardando um pouquinho. E vocês viram que baixa um menu drop-down, que nós chamamos. Menu em cortina. Que vai descer. E vocês vão ter que se dar o direito de serem administradores. Por quê? Porque vocês são arquivistas. Vocês são bibliotecários. Vocês são museólogos. Vocês têm que ter poder completo sobre a plataforma. Vocês têm que ser administrador. Mais adiante, nas outras aulas, nós vamos ver a função do editor, a função do colaborador e a do tradutor, que é óbvio. Então, administrador não precisa colocar o idioma permitido para tradução. Porque se vocês colocarem, vocês vão trabalhar exclusivamente com aquele idioma. Não. Vocês vão trabalhar com qualquer idioma. Não precisa registrar. Então, vamos só lembrar. Meu e-mail. Daniel. Arroba. Atom.com. E a minha senha que eu acabei de criar. Vou ver ele criar a minha senha. Vou salvar a senha. Tá ali, ó. Usuário Daniel Flores. O e-mail daniel.arroba.atom.com. Administradores. Isso é muito importante. Se não tiver, venham no editar aqui. E deem para vocês a permissão ou o papel de serem administradores. Tá? Então, vou clicar aqui no menu principal só para sair. Vamos voltar aqui no administrador usuários. Vocês verem que agora nós temos dois usuários já. Quando vocês estiverem trabalhando nesta máquina, todo mundo junto, vocês vão ver que os usuários vão aparecer em lote aqui, né? Dois, três, cinco, dez, quarenta usuários criados ao mesmo tempo. Todos vocês com direito de administrador. Se vocês verem que o colega não está como administrador, dá um help. Chama o colega, manda uma mensagem. Ó, colega, você não está como administrador. Vai lá, altere e se dê o direito de ser administrador. Mas vejam aqui no UF que eu não troquei do usuário ainda. Eu ainda estou usuário UF. Então, eu vou sair do usuário UF e vou entrar com o meu usuário. Isso vai fazer parte da minha correção, do trabalho que eu vou passar para vocês e que eu vou corrigir. Porque fica um histórico depois. Toda uma trilha do que vocês fizeram. E para eu dar a nota, para eu poder corrigir o trabalho de vocês, eu vou olhar o nome do usuário de vocês e vou olhar as atividades que vocês fizeram. Aquelas que eu pedi. Por isso que tem que ser na conta de vocês. Não adianta vocês virem fazer na conta UF. Então, vamos sair, ó. Clica aqui na UF e manda sair. Pronto. Está deslogado. Vocês viram aqui em cima? Os ícones voltaram a ser menores. Menos ícones do que nós tínhamos como administradores. Agora nós vamos entrar novamente. Como é que era o nome do meu e-mail mesmo? Daniel. Daniel. Arroba. Atom.com Lembre que eu não tenho acesso a esse e-mail. Nem existe esse e-mail. Eu posso inventar um e-mail, simplesmente para fazer a conta aqui. E a minha senha, a que eu acabei de criar. Vamos ver se deu certo. Deu. Estou logado. Vou mandar salvar a senha. Podem salvar o navegador de vocês. Agora, olhe lá em cima, ó. Agora ele já está identificado. Quem é o cara que está logado? Daniel Flores. No caso de vocês, cada um de vocês vai ter que se enxergar logado com a conta própria. Com o nomezinho de vocês aparecendo aqui em cima. Vocês podem ir lá no perfil de vocês e alterarem. Se não está dado o direito de administrador, etc. Mas, essa era a primeira atividade. Que todos terão que ter uma conta, um e-mail, uma senha. Fechou a primeira atividade. Qual é a segunda atividade agora? Nós vamos criar agora uma instituição e um acervo. Esse acervo, eu vou explicar com mais calma lá no nosso AVA, tá? Nossa plataforma de ensino e aprendizagem. Esse acervo, cada um de vocês vai poder escolher que acervo vocês querem criar. Você pode criar um fundo documental. Arquivístico. Então, eu sou aluno de arquivologia. Eu vou criar um fundo documental. Eu sou um bibliotecário. Eu posso criar uma coleção. Ou eu posso criar também um acervo bibliográfico. Então, vocês vão poder escolher qual é o nível que vocês vão criar. E dentro deste acervo, vocês vão colocar objetos representantes. Então, vamos lá fazer esse exercício? É aqui no mais, ó. Eu vou registrar uma instituição em primeiro lugar. Clico no mais e clico no instituição. Área de identificação da instituição. Código da minha instituição. Olhem. Cada um de vocês vai ser uma instituição. Daniel vai ser uma instituição. Identificador da minha instituição. As letras iniciais de cada nome de vocês. Daniel Flores. Sigla DF. Forma autorizada do nome. Daniel Flores. Tem uma forma paralela do meu nome? Tem. Pode ser o Flores, Daniel. Ou pode ser um apelido que vocês tenham. Vocês vão colocando essas formas. Vocês podem completar depois os outros campos aqui. Que tipo de instituição é? É particular? É médico? É militar? Mais adiante, quando nós chegarmos na taxonomia, nós vamos aprender a criar outros tipos de instituição. Então, nesse momento, todos nós seremos particular. Vou criar. Pronto. Está aí a minha instituição. Deixa eu reduzir um pouco aqui o zoom. Está aí a minha instituição. É o Daniel Flores. Está aqui o meu acervo. Eu não tenho nenhum acervo. Eu tenho zero acervos. E está aqui a minha área de identificação. Eu posso editar o tema. Então, venho aqui nesse botão. Editar o tema. Lembre que vocês podem voltar aqui nesse vídeo a qualquer hora e repetir a exibição do vídeo, se vocês perderam na velocidade que a gente está indo aqui. Então, editar o tema. E aí eu vou colocar uma cor de fundo para a minha instituição. Então, toda vez que alguém abrir a página da Daniel Flores, vai ser nessa corzinha aqui, a de fundo. Vou botar uma corzinha leve aqui. Ótimo. O banner. Vocês vão ter que colocar. Vocês vão colocar. Eu não vou colocar agora, porque tem que ser no formato PNG. E tem que ter um tamanho máximo de 256K. Não posso ter um arquivo maior que isso. Então, eu não vou colocar. Tem uma logo. Vamos botar logo, que seria a foto minha. Sei lá. Vou abrir aqui. Pode ser uma foto minha. Conteúdo da página. Então, esta é a instituição do professor Daniel Flores. Aí eu vou descrevendo a minha instituição. Tá aí. Vocês dizem que agora tem uma cara. A de vocês já vai ter a fotinho aqui, né? Já vai ter um banner aqui em cima da instituição de vocês. Mas não tem acervo ainda. Agora é que vem o momento de eu fazer a pergunta. Eu vou criar agora um acervo. Um fundo documental. Ou uma coleção. Ou um acervo bibliográfico. Ou um acervo museológico. E etc. Então, agora, o que eu vou criar? Eu vou criar, em primeiro lugar, uma coleção. Então, vamos lá. Vamos adicionar uma nova descrição. Se eu clicar nesse botão aqui, essa descrição, esse acervo, ele já sabe que ele vai nascer vinculado a essa instituição que está aberta no momento. Isso não é imperativo. Vocês podem vir aqui em cima e clicar no mais e mandar adicionar uma descrição. e depois vincular qualquer instituição, como se eu estivesse trabalhando com custódia de uma instituição para outra. Uma transferência, um recolhimento, uma doação, etc. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma adicionar descrição. Área de identificação. O que eu ia fazer? Uma coleção, né? Então, coleção de cartas do Daniel Flores. Abreviação. Pode ter número. É um código que vocês dão. Ali eu vou descrever no título, né? Então, é a coleção de cartas do professor Daniel Flores. É produção ou é acumulação? Não, eu não sou produtor. São cartas sob determinada temática, atividade. Então, é acumulação. E aqui que é o mais importante. Aqui que eu vou definir. É um fundo ou é uma coleção? Não, aqui é uma coleção que eu estou criando agora. Mas adiante nós vamos trabalhar com todos esses campos e esses níveis inferiores aqui. Paramos por aí e vamos criar. Só para enxergar. Ah, vejam só, pessoal. Olha como está ficando legal agora. A minha instituição e a minha coleção. Eu já tenho um acervo pendurado na instituição Daniel. No caso de vocês, vocês vão ter a instituição com o nome de vocês e um acervo pendurado. Dentro desse acervo, agora, eu quero colocar o quê? Representantes digitais. Algumas digitalizações. Objeto do nosso trabalho, né? Objeto da nossa aula. Ter uma plataforma. Um ambiente que eu possa praticar. Tudo aquilo que nós viemos estudando nas nossas aulas. A reprodução. A digitalização. Ter um documento e eu reproduzi-lo. Trabalhar com o metadado, com indexação, com descrição. Então, vamos lá. Com objetos. E aí, eu vou ensinar duas formas de colocar objetos digitais nesse acervo. Que também, depois, vai ser a mesma coisa no fundo documental. Então, vamos clicar nesse mais aqui, ó. E eu posso praticar tanto com o importar objetos digitais, quanto com o linkar. O linkar vincula com aquele objeto que vocês vão selecionar. Eu vou ensinar as duas formas, porque se o computador que vocês estão trabalhando não tiver o flash, o importar não vai funcionar. O importar precisa de flash. Então, eu vou clicar aqui no importar. Olha, abriu automaticamente. Abriu, porque o flash está liberado do meu computador. Flash, aquele aplicativo que permite assistir alguns vídeos na internet. Que permite exibir animações. Que permite exibir um determinado aplicativo, jogo, funcionalidade. Essa habilitação do flash, é aqui que vocês ajustam ela, ó. Permitir ou bloquear. Então, vocês podem vir no navegador de vocês e dizer. Se eu botar bloquear agora, essa tela não vai aparecer e vai dizer que eu tenho que instalar o flash. Bom, está aparecendo? Vocês podem testar na casa de vocês, no navegador de vocês. O que eu estou inserindo aqui? Estou inserindo aqui fotografia. A fotografia. Cuidem para não alterar ou não substituir o que está do lado ali, ó. E ele está dizendo aqui embaixo, abaixo do campo. O sinal de percentagem, DD%, é um marcador para numeração automática. Ele será substituído por um número incremental. Então, como eu estou fazendo isso com fotografia, eu posso selecionar 30 fotografias. E ele vai fazer fotografia 01, 02, 03. Eu estou digitalizando livros. Ele vai colocar livros 01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente. Então, eu não altero esse marcador. Nível de descrição. Estou colocando um item, tá? É um item. E agora eu vou vir aqui na seleção dos objetos digitais. Eu vou dizer quais objetos digitais que eu quero. Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa pasta que eu criei, que é documentos para upload no Atom. Tem vários materiais aqui. Tem videozinho. Tem uma imagem de divulgação. Tem uma foto de divulgação de evento. Eu vou selecionar essa. Eu vou selecionar esse meme aqui também. Eu vou selecionar essa imagem. Tem um PDF aqui também. Eu vou pegar esse PDF aqui. Aula de documentos digitais. Tá bom. Um, dois, três, quatro. Vocês têm que cuidar porque tem limite. A quantidade de upload de objetos digitais também. Tá limitado porque não tem lugar para todos os objetos. Estão aí, ó. Vocês viram que ele já coloca uma prévia dos objetos que eu quero fazer o upload. Ou seja, o envio para dentro da plataforma. Então, voltando à teoria das nossas aulas. Nós estávamos até agora com a parte teórica. Agora nós estamos praticando. Nós estudamos que a reprodução de documentos ou a digitalização. Eu tenho um documento analógico. Estudamos bem isso na lei, no decreto. Naquelas orientações ou recomendações para digitalização. Eu digitalizo com o meu dispositivo. Pode ser a câmera fotográfica. Pode ser um scanner. Um scanner planetário. E eu passo a ter um objeto. Um representante que eu salvei nesta pasta que eu acabei de selecionar. Acabado isso? Importar. Vamos dar um tempinho para a plataforma fazer a importação. E vejam o que está aí. Vou reduzir mais ainda a tela para vocês enxergarem melhor. Olhem só. O PDF, aquela outra imagem, essa outra imagem, essa outra imagem. Olhem aqui no menu à esquerda que ele criou uma estrutura multinível da minha coleção. Coleção de cartas do professor Daniel Flores. Tem o item 1, 2, tem 3 e tem 4. Nós vamos ver melhor isso depois. Agora não é o objeto de vocês. O objeto em tese de atividade estaria pronto aqui. É simplesmente criar o acervo e colocar o objeto. Acabou a atividade da semana. Essa atividade vocês poderão fazê-la durante toda a semana. Qualquer dia. Até o próximo dia da aula. Qualquer dia. Em qual horário? Das 19h30 às 20h30. Por que o professor Daniel não deixa ligada esta máquina o tempo todo? Porque ela tem um custo. Ela custa. Nós pagamos por hora esta máquina ligada. Esse átomo funcionando. Então, quem está pagando, isso é eu que estou pagando. Estou pagando para que vocês possam ter isso. Porque a gente não tem ainda essa plataforma liberada para a nossa prática. Então, o que eu fiz? Eu dimensionei somente nesses horários que vocês terão a máquina para poder trabalhar. Cada dia pode mudar o IP. Então, cada dia eu vou colocar o IP, o endereço, aquele lá em cima. Lá na plataforma, para vocês poderem vir, acessar, com a mesma conta que vocês criaram, o mesmo e-mail e a mesma senha. A plataforma salva isso. Vou dar uma mexida de novo aqui. Não precisaria. Mas olhem só. Na fotografia 02. Vamos ver quem é essa aqui, né? Ah, o que ele fala aqui? Ele está falando sobre o EARC Brasil. Ou então, está falando sobre o CIGAD, né? O que eu posso fazer? Eu vou editar essa foto aqui, que seria fotografia. É uma imagem. Ou seria um PDF. Eu vou editar e vou botar ali no ponto de acesso de assunto. E eu vou escrever a palavra CIGAD. E vou salvar. Isso é parte do que vai vir adiante na outra semana. Que eu vou ensinar com muito mais calma vocês. Mas é só para vocês verem como agora a coisa começa a ficar melhor aqui na plataforma. Eu vou lá, clicando no símbolo do Atom aqui, do Access to Memory, desse software livre. E aí eu vou lá em cima no pesquisar, ó. E aí eu vou digitar a palavra CIGAD. Vocês viram que ela já apareceu aqui, ó. Quando eu clicar no CIGAD, vai me levar diretamente àquela fotografia. Isso é, essa é a prática da nossa aula. É estudar a reprodução de documentos, estudar a digitalização, tudo aquilo que nós estudamos na lei, decreto, histórico, orientações, requisitos. E agora nós podemos enxergar isso na prática. Criou uma instituição, o nome de vocês. Criou um acervo, que pode ser uma coleção, um fundo documental, um acervo bibliográfico, etc. E colocou, começamos a colocar objetos digitais dentro. Vamos abrir essa fotografia 02, então. Aí está ela. Vocês viram que ela já apareceu bonitinha dentro da instituição? Daniel Flores. Dentro dela, o acervo. Dentro do acervo, os itens que eu fui colocando. Vou repetir agora para fundo documental? Vocês não precisam repetir isso, não, viu? Lembre que a atividade da semana é uma única, um único acervo. Então pode ser a coleção. Acabou a atividade. Vocês poderão fazer durante esse vídeo aqui comigo. Fez a atividade? Está concluída. Ou então faz um fundo documental. Ou então faz um acervo bibliográfico. Ou então faz um acervo museológico. Acabou a atividade. Mas eu vou repetir aqui. Olhem só. Clico na instituição. Então, aqui abaixo. Troquei de tela aqui. Volta aqui. Aqui abaixo aparece que eu só tenho um acervo, que é a coleção de cartas do Daniel. Estou na instituição. Vocês podem trocar essa cor de fundo. Vocês vão botar fotinho aqui. Vocês vão botar banner. Tudo mais. Eu vou adicionar uma nova descrição aqui. Olhem que tem que estar dentro daquela instituição ali. Se eu me perdi, eu estou aqui no ato e eu estou perdido. Cadê a minha instituição? Vou lá no Pesquisar e digite o nome de vocês. Daniel Flores. Olhem que ele tem a casinha esquerda ali. Dizendo que é uma instituição custodiadora. Então, vamos lá. Vamos abrir a Daniel Flores. Vocês vão abrir, na verdade, a instituição de vocês. E aí, nós vamos adicionar uma descrição ali dentro. Agora, eu vou criar um fundo documental. Então, vai ser o fundo privado Daniel Flores. O meu fundo privado arquivístico. Título. Fundo privado professor Daniel Flores. Que tipo de data é? De produção. Eu estou vivo. Ainda. Estou produzindo documentos. Posso até colocar minha data de nascimento aqui. Mas não vou pôr data de fim, não. Porque senão é um fundo fechado. Que eu recebi. E aí não é mais produção. Aí é acumulação. Qual é o nível de descrição? Agora é um fundo documental. Feito isso. Para aí. Vou lá no criar. Pronto. Olhem só. Ele está mostrando o fundo. Mas se eu clicar na instituição arquivística aqui. Na instituição custodiadora. Ele já vai me listar aqui abaixo. Que agora eu tenho o quê? Duas. Dois acervos documentais. Dois acervos de documentos e informações. Um que é a coleção de cartas. E outro que é o fundo privado. Vocês não precisam fazer isso. Eu estou fazendo aqui só para praticar. Para repetir. Para mostrar que vocês vão poder escolher fazer coleção. Ou vocês vão escolher fazer fundo privado. Um fundo documental. Ou um acervo bibliográfico. Que está lá para escolher. Ou um acervo museológico. E assim por diante. Então, eu vou nesse fundo privado aqui. E eu já vou inserir os objetos digitais. Os arquivistas já vão dizer o seguinte para mim. Professor. Mas e as séries e as classes? Não. Nesse momento aqui. Eu não trabalhei isso com vocês ainda. É para a próxima aula. Para trabalhar a estrutura interna dos fundos. Agora é simplesmente criar o acervo. E colocar objetos lá dentro. Da mesma forma. Só que agora eu não vou fazer com importar. Eu estou prevendo aqui. Que talvez vocês tenham. Alguns de vocês tenham computadores. Que não tem o flash instalado. Ou que vocês talvez não tenham conseguido liberar o flash aqui no Chrome. Ou no Edge. Ou no Firefox, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses objetos através do linkar. O link não precisa do flash. É mais prático. Então, eu vou linkar. Documentos diretamente dentro desse fundo documental. Depois nós vamos voltar aqui. E nós vamos organizar. Nós vamos botar séries. Nós vamos botar subséries. Nós vamos botar dossiês. Itens. Mas não é objeto agora. Nosso objeto agora é bem simples. Essa aula aqui é bem simples. Então, vamos lá. Linkar objeto digital. E aí eu vou escolher esse objeto. Diferença é que aqui eu escolho um objeto só. Eu vou escolher um objeto. Ah, essa foto minha aqui. Que fala sobre curadoria digital arquivística. Pronto. Ali está ela. E eu vou criar. Dizem que é mais rápido, né? Está aí a foto. Fundo privado. Professor Daniel Flores. Com uma imagem. Podia ser um PDF. Podia ser um vídeo. Podia ser um outro documento. Vou fazer isso. Vamos abrir a coleção. Eu tenho esses objetos. Vocês viram que conforme eu vou adicionando mais objetos, ele cria esse carrossel aqui de imagens. Eu estou aqui na coleção. E aí eu vou inserir mais um objeto. Desço. Mais importar ou linkar. Tanto faz. Vou pedir importar. E agora eu vou botar um vídeo. Nível de descrição. Isso não é pedido lá no linkar, né? Então vai ser um item. E eu vou selecionar o objeto agora que eu quero. Vamos pegar esse vídeo aqui, ó. Playback 4. Videozinhos pequenos. Vocês podem fazer isso, pessoal. Vídeos pequenos. Se tentar botar vídeo grande, não adianta. A plataforma vai rejeitar. Ela tem um limite de upload. Então vamos pegar esse videozinho aqui. Ele. Abrir. Não esperar ele carregar. Os vídeos são sempre maiores. Leva mais tempo a sua carga. A sua reprodução. Vídeo 01. E importa. Vamos ver. Vamos navegar aqui até o vídeo. Onde é que ele está? Ali está ele, ó. Vídeo 01. Vamos abrir esse vídeo. Vocês viram que ele já botou o player do vídeo, tá? Aqui embaixo eu posso melhorar. Isso aqui é uma live que foi transmitida na internet. Está disponível. É simplesmente um clipezinho. Eu fiz lá no meu Instagram para divulgar esse vídeo. Quem que aparece aqui? Professor Welder lá da UFMG. Então vamos lá. Eu vou editar. Eu vou botar o nome do professor Welder lá no ponto de acesso. E eu vou botar lá como assunto. Professor Welder. Claro que isso aqui não é indexação, né, gente? Nós vamos aprender indexação depois com mais calma. Com referencial, com robustez, com a questão da taxonomia, com a questão hierárquica da taxonomia, tá? Então foi só isso que eu fiz. Então vamos sair daqui. Estou de novo na meu Atom, na minha plataforma. E eu vou procurar por Welder. Está ali ele, ó. Está ali o professor. Um abraço para o professor Welder. Está ali o vídeo. Imediatamente. E assim que vai funcionar a digitalização, a recuperação desses documentos digitalizados. Desses representantes digitais. Bem melhorado depois. Com descrição, com navegação multinível. Vamos abri-lo? Aí está o vídeo. Vamos tocar? Está tocando, ó. Tem até áudio. Vocês não estão vendo aí, porque eu deixei baixinho aqui, ó. Mas vejam como está reproduzindo. Vamos aumentar aqui, ó. Vamos tocar. Vocês conseguem ver que está reproduzindo o vídeo nosso, que foi alimentado na plataforma. E aí vejam que a coleção tem fotografias e tem vídeos. Está ótimo para a aula de hoje. Lembrando a atividade. Vocês estão vendo. Toda a semana, até a próxima aula, para fazer essa atividade. Duas atividades. A primeira. Logar e criar uma conta para vocês. Olha só. Tem que estar com a conta no nomezinho de vocês. Assim como está o Daniel Flores lá. Esqueci a minha conta. Vou sair, vou entrar e vou colocar o e-mail aquele. Ufi, arroba, atom.com. A senha, apaga. Opa. Fiquei mal aqui. A senha, atom. A-T-O-M. Entrar. Entrou com a conta Ufi. Vai lá e cria a conta de vocês. Criem as contas de vocês. Cada um com a sua conta. Então, vou sair e vou entrar novamente com a minha conta do Daniel. Daniel, arroba, atom.com. Que é um e-mail que nem sequer existe. E a senha? Bom, nem lembro o que eu botei. Mas está salvo. Por isso que é bom vocês salvarem as senhas. Como é que eu acho a minha instituição? Venho aqui, no menu à esquerda dessa plataforma. Instituições arquivísticas. Ali está ela. Só tem eu. Mas na hora que esse vídeo estiver rolando, vocês já vão começar a produzir as instituições. Vai encher de instituição arquivística aqui. De custodiadoras. Aqui está a minha instituição. E aqui estão os meus acervos. Eu botei dois. Vocês não precisam colocar dois acervos. É um acervo somente. Vocês vão poder escolher. Ou coleção, ou fundo, ou acervo bibliográfico, ou acervo museológico, etc. Dentro deste acervo, vocês vão colocar o objeto. Assim como eu acabei de fazer aqui. Dentro da coleção, coloquei objeto. Pode ser mais de um objeto. E aí nós vamos voltar nesta plataforma, nas próximas aulas, para fazer mais práticas. Melhorar a nossa prática. Trabalharmos melhor com esse ambiente, que será um ambiente para a reprodução de documentos. Para a digitalização de documentos. Então, espero que tenha ficado bem clara a prática de hoje. Pelo menos aqui na disciplina é a nossa primeira prática com a plataforma. Se vocês quiserem dar mais uma olhada na plataforma, aqui está o endereço dela. Acces, com dois Cs, dois Ss, to memory.org. Acesso à memória é um software livre, utilizado para difusão e acesso de documentos e informações. Então, vocês podem colocar nele acervos arquivísticos, acervos bibliográficos, acervos museológicos, etc. Trabalha com curadoria digital, trabalha com cadeia de custódia, trabalha com modelo OAS, aqueles três pacotes do modelo OAS, CIP, AIP, DIP. Mas é claro, nós vamos trabalhar com uma abordagem mais simples. Simplesmente criando usuários, criando descrição, inserindo esses objetos. Como nós acabamos de fazer na aula de hoje. O vídeo fica disponível para vocês, para vocês voltarem nele, revisarem, fazer a prática. Lembrando que o IP 39, desculpa, 34.70.102.39, ele vai mudar conforme o dia. Por quê? Porque eu tenho que desligar essa máquina e ligar todos os dias, porque ela tem um custo. se paga para ela ficar ligada para nós estarmos trabalhando aqui. Então, lá no Ava, eu vou todos os dias compartilhar o IP, esse endereço, que vocês vão acessar das 19h30 da noite até as 20h30 da noite. Quem fizer atividade hoje, no horário que está sendo exibido o vídeo, não precisa voltar mais. Quem quiser voltar para praticar, fica à vontade. Quem quiser fazer o dia seguinte, no outro, pode voltar para vir fazer essa atividade quando vocês bem entenderem. Fez a atividade, está salva, está concluída a atividade. Era isso para a aula de hoje. Deixa eu encerrar esse vídeo aqui. Agradeço pela assistência de vocês. Boa atividade. Deixo os comentários de vocês aqui no vídeo. Como é que foi? Foi tranquilo? Conseguiram fazer a atividade? Foi difícil? Para as próximas aulas, eu vou ter que dar uma dimensionada e ir mais lentamente ou ir mais rápido? Vocês aqui vão dar o toque como é que vai ser isso. Obrigado. 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 Obrigado.